A Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer contra a Covid-19. É uma ótima notícia, a primeira autorização desse tipo aprovada no país. As vacinas de Oxford e a Coronavac têm apenas o uso emergencial aprovado. Foram 17 dias de análise. O registro para uso da vacina concedido pela Anvisa vale para as Américas. O imunizante da Pfizer-BioNTech foi testado e aprovado nos requisitos de segurança, qualidade e eficácia. Em nota, a Anvisa diz que entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana de Saúde, a agência é a primeira a conceder o registro de uma vacina Covid-19 com sete locais de fabricação certificados, refletindo a dedicação, planejamento e compromisso da Anvisa com o combate à pandemia. Há dois dias, um estudo feito pela Pfizer-BioNTech com o Ministério da Saúde de Israel mostrou que a vacina reduziu em 89% o número de novos casos confirmados de Covid-19 no país, incluindo assintomáticos. É a primeira evidência de que o imunizante pode diminuir a transmissão do vírus no mundo real.